O trânsito na GO-080 ficou lento e o acidente atraiu curiosos. O ônibus vinha do Maranhão para Goiânia e transportava cerca de 45 passageiros. Segundo o motorista que dirigiu o veículo, ele tinha assumido a direção às 5 da manhã em Anápolis. Chegando em Goiânia, o acidente aconteceu. Vindo aqui, descendo aqui para pegar o viaduto, eu estava ultrapassando a carreta ali. Tinha dois carros na frente. O da frente freou fechando a ilha. Eu creio que ele estava chegando ali na entrada e freou para entrar para lá. O outro freou e jogou para cá. Para não bater o ônibus na traseira dos dois carros, o motorista teve que jogar o veículo para a esquerda. Acabou se chocando aqui com essa pilastra que divide as duas pistas da GO-080 e tombou o ônibus ali no meio da rodovia, aqui no sentido BR-153. Outros dois carros que vinham neste mesmo sentido tiveram que frear bruscamente e um bateu na traseira do outro. Cerca de cinco pessoas que estavam no ônibus receberam atendimento médico aqui mesmo no local, pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU, e foram levadas ao hospital. A documentação do ônibus especificamente está tudo regular. Tanto o condutor quanto o motorista, o condutor foi feito o exame de etilômetro mesmo, está tudo correto. Porém, com relação a informações se ele faz o transporte regular ou não de passageiros, ainda está pendente da confirmação da NTT. Os passageiros que não tiveram ferimentos mais graves foram levados para a rodoviária por um ônibus da empresa de turismo. E esta é a segunda vez em menos de três meses que a mesma empresa de turismo se envolve em acidente de trânsito grave, enquanto transporta passageiros do Maranhão para Goiânia. Em 12 de junho deste ano, na BR-153, outro ônibus da empresa se envolveu em um acidente com mais duas motos, dois caminhões e um ônibus do transporte coletivo. Várias pessoas ficaram feridas e o motorista ficou preso às ferragens.